O tráfego na MG 105 em Águas Formosas foi liberado parcialmente no fim de semana. Após uma semana, o DR, Departamento de Estrada e Rodagens, com o auxílio de uma empreiteira, o DR construiu uma ponte provisória. Vamos ver aqui a reportagem, pode balançar. Nas primeiras horas da noite de sábado, o tráfego na ponte construída sobre o Corrego Areia foi liberado para veículos com peso até 4 toneladas. O diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, anunciou a liberação. No domingo, dia 28, fomos surpreendidos, depois de fortes chuvas em toda a região do Vale do Mucuri, com a interdição da MG 105, entre Crisólica e Águas Formosas, devido ao rompimento de um bueiro-ar. Na segunda-feira, dia 29, seguindo determinação do nosso governador Romeu Zema, estive no local, onde montamos uma grande força-tarefa para que pudéssemos iniciar imediatamente as obras de reconfecção do bueiro, assim como optamos por construir uma ponte provisória para liberar o tráfego de veículos leve. As obras tiveram início na terça-feira, dia 30, e hoje estamos liberando o tráfego para todos os veículos pequenos. Nas últimas horas antes da liberação, o trabalho de máquinas e homens era intenso. Cerca de 50 trabalhadores se revezavam em atividades com equipamentos dos mais variados. Às vezes o serviço era braçal. Nas duas extremidades da ponte, as pessoas acompanhavam com ansiedade. Essa passagem criada para os trabalhadores foi invadida pelos usuários mais impacientes. José Veloso passou o dia no local para ajudar as pessoas a transpor o rio. Está difícil, já tem um bom tempo que a gente está aqui, né? Inclusive eu estou aqui para dar uma força também às pessoas que estão passando, né? A gente atravessa as malas, atravessa tudo nas costas aqui, sabe? Por ali ainda não está tendo condição, mas o pessoal está trabalhando, né? Como diz, tem que ter um pouco de paciência, né? Que depois todo mundo vai passar. Em pouco tempo o desvio virou um atoleiro. De acordo com os responsáveis pela obra, essa é uma passagem de serviço. Apenas para máquinas e pessoas que estão envolvidas com a obra. Ela não é para a passagem de motoristas ou de pessoas, mas infelizmente devido à pressão e à impaciência das pessoas, alguns se aventuram e acaba acontecendo como o senhor Devanto, que precisava levar ou precisa levar o soro para a fazenda e acabou ficando atolado. Ué, nós vamos puxar, vai sair. Quantas vezes você já passou aqui? A primeira vez. Mas eu fui, sabe o que? O pessoal não pode ir, se eu voltar a se agarrar, o pessoal tira. Por isso que eu fui. De acordo com o levantamento das autoridades, pelo menos sete cidades dependem da liberação do trânsito aqui na ponte da MG 105 para não ficar praticamente ilhadas. Do contrário, a volta é quase 300 quilômetros e 5 horas de viagem, que passa pela BR-367 e a 116. A MG 105 tem 245 quilômetros, somente 80 são pavimentados. Ela começa em Pavão e termina em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Passa por sete cidades e dá acesso a cinco rodovias, três delas federais. Os operários disponíveis socorreram Devanto. Com a ajuda de um trator, ele seguiu viagem. No mesmo local, a Gisele esperou para passar no atoleiro. A viagem para São Paulo não podia esperar mais tempo ou gastar cinco horas pelo desvio na região. Tem que passar, mas já tem outros carros que já conseguiram passar. Eles jogaram umas pedras ali, aí dá para passar devagarinho, dá para passar. Não tinha uma outra rota, não? Tem uma outra rota, mas o desvio é muito longo e está muito esburacado também. Então, não é muito viável. Por aqui a gente está conseguindo passar, o pessoal está conseguindo passar devagarinho, com cuidado. Porque a outra rota é difícil demais para fazer. Aí, águas formosas.